É o roncado da sanfona Me chamando pro São João Nem é o som do vento Nem o estrondo do trovão É o roncado da sanfona É o forró, mastros com leite Me chamando pro São João É o forró, mastros com leite São João de todos os tempos São João como antigamente Das quadrilhas animadas Das fogueiras reluzentes São João de todos os tempos São João como antigamente Das quadrilhas animadas Das fogueiras reluzentes Ana, vandu, Ana, vandu, Ana, riê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girando Ana, vandu, Ana, vandu, Ana, riê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girando Passeio dos namorados Nós vamos se encontrar E lá no túnel do amor A gente vai se casar De volta pros seus lugares Bate na palma da mão Oh, meu, são vontas antigas Da doce recordação Oh, meu, são vontas antigas Da doce recordação A fogueira tá queimando Em homenagem a São João Ana, vandu, Ana, vandu, Ana, riê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girando Vamos dar viva a São Pedro Só cantando em São João Trocar a areia pra pagar Tem grande animação Olha a chuva, olha a cobra Mentira de quem gritou Nosso forró tem magia Tem tradição e amor Nosso forró tem magia Tem tradição e amor Explodiu meu coração Feito bomba no São João Ana, vandu, Ana, vandu, Ana, riê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girando Ana, vandu, Ana, vandu, Ana, riê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girando É o forró Mastros com leite Num caracol de alegria Vamos girar no salão Vamos tirar o chapéu Para afinar o saudação Menina se despedindo Com sua saia roda Viva o São João dos meus sonhos Viva! Como é gostoso lembrar Viva o São João dos meus sonhos Como é gostoso lembrar Ana, vandu, Ana, vandu, Ana, riê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girando Ana, vandu, Ana, vandu, Ana, riê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girando Eita, forró Baixos com leite Baixos com leite Música 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 Música